Legal, cadê o óculos? Vamos direto ao município de Olho d'Água das Flores. Guarda Municipal, tira no cacete, aluno mal educado de uma feira que estava acontecendo lá. Põe na tela pra gente saber o que aconteceu. Veja só. Não sabemos ainda o porquê. Aí a minha diretora diz, pegue leve, pegue leve. Como? Ele fez alguma coisa pra Guarda Municipal ir até lá. Se ele tivesse comportado ali, ó. Isso aí, a mãe e o pai não dão educação, aí age dessa maneira. O Guarda Municipal tá certo? Eu não sei dizer o porquê. Eu não posso informar o que aconteceu lá. O Guarda perdeu a cabeça aí também, chutou nas costas do garoto. Mas esse é o garoto que pode ter sido um cara que não foi educado pelo pai e pela mãe. Que hoje a maioria dos jovens não respeita nem o pai nem a mãe. Vocês imaginem o professor. Que o que mais acontece aqui, gente, são alunos que não têm educação, tá? Ele podia ter saído aí, ó. Porque não escuta nem o pai nem a mãe. Vocês imaginem um professor ou um guarda municipal. queria andar de novo no brinquedo e não podia. A minha direção tá falando aqui. Ele fez alguma coisa, tá? Ele fez alguma coisa que desagradou as pessoas lá. E o guarda municipal foi chamar ele, convidar ele pra sair. E ele não saiu. Eu só tenho uma coisa contra o guarda municipal. No final, ele deu um chutezinho no espinhaço do rapazinho. Fora isso, pra mim, o guarda municipal está certo. Que ele podia ter saído e conversado com o rapaz. Mas, olha, você não pode ficar aqui por isso, por isso, por isso. Mas o garoto não quis ouvir que esses garotos de hoje não ouvem nem pai nem mãe que os pais e as mães põem na escola e mandam o professor resolver o problema deles. Vamos falar agora com o delegado. Vê o que é que ele tem a dizer. Ele exagerou? Vamos lá. Vamos lá o que é que o delegado tem a dizer pra gente. A Polícia Civil de Alagoas instaurou um inquérito policial para apurar um crime de lesão corporal supostamente praticado por um guarda municipal do município de Oitago das Flores contra um menor de 14 anos de idade e aluno da rede pública do município. Pelo que nós apuramos, na tarde de ontem estava havendo uma festividade no parque de diversões no centro do município. Por volta das 3 horas da tarde teria ocorrido uma discussão entre o diretor da escola e um dos alunos, tendo em vista que esse aluno estaria se negando a deixar um dos brinquedos do parque. O diretor, então, acionou uma equipe da guarda municipal para possibilitar a retirada desse aluno do brinquedo. Ao chegar ao local, a guarda municipal teria discutido com o aluno e essa situação teria evoluído para agressões que teriam sido praticadas por um dos guardas. Nós ouvimos as partes. O guarda municipal alegou que teria agido em legítima defesa após ter sido agredido e injuriado pelo menor. Este menor foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para a realização do exame de corpo de delito. E outras diligências também estão sendo realizadas com o objetivo de esclarecer todos os detalhes dessa situação e possibilitar a conclusão do inquérito policial e o seu devido encaminhamento para o Poder Judiciário. Eu sou a favor do guarda municipal. Quem quiser reclamar, que reclame. Eu sou a favor do guarda municipal. Gente, essa geração de hoje não tem respeito por ninguém. Não quer obedecer ninguém, acha que pode tudo. E quando o pai não corrige, a rua está aí para corrigir. Como vocês podem ver aí, o cara chamou, pediu e o carinho faltou com respeito, o guarda municipal. Ah, foi exagero? Pode ter sido, né? Na hora, o calor da emoção, os ânimos. Olha aí. Precisava passar por isso? Ele não podia ter saído de uma boa? Porque a diretora da escola já tinha falado com esse garoto. Com certeza vai chegar alguém aí para defender esse garoto. Mal educado, pelo pai e pela mãe. Tá? Ó, o rapaz foi lá, conversou com ele segurando nas grades. E não é criança, não. Um cara hoje, dessa idade, ele sabe tudo, o que é bom, o que é ruim. Agora, eu fico triste porque o guarda municipal vai ser punido. Ou não, né? Tentando ainda botar moral para o guarda municipal. A diretora da escola pediu. Fala com a gente aí no nosso WhatsApp. O que é que vocês acham? O guarda agiu correto ou não? Fala para a gente. Vamos interagir. 9176-3629-9176-3630.